No próximo dia 3 de dezembro, o primeiro transplante de coração do mundo completa 50 anos. Essa será uma data significativa para o jornalista sul-africano Ray Hartley. Afinal, o fato de ele estar vivo hoje tem tudo a ver com a evolução do procedimento pioneiro de 1967, realizado pelo médico Christian Barnard no Hospital Grouch-Shure, em Capitão, na África do Sul Hartley passou por um transplante de coração em outubro de 2016 e o processo de recuperação envolveu sentimentos contraditórios em relação à primeira cirurgia de coração do mundo. Minha vida foi salva pelo trabalho de Barnard, mas eu também preciso lidar com o legado controverso dele. As realizações de Barnard foram usadas pelo regime do apartheid, na África do Sul, sem muita resistência da parte dele, diz Hartley a notícias. Atualmente com 55 anos, Hartley cresceu durante o apartheid e foi classificado conforme a terminologia de segregação racial existente na época como pessoa de cor. Ele se considera negro. Sob o regime racista que prevaleceu no país entre 1948 e 1991, isso significava restrições de acesso a empregos, moradia, escolas e até algumas praias. Até 1985, casamentos interraciais eram proíbidos. Nos últimos meses, Hartley publicou artigos e deu palestras para estimular o debate acerca das realizações de Barnard. Ele até contatou a Universidade de Capitão que é dona do Hospital Grouchour para perguntar quais seriam os planos para a comemoração do aniversário de 50 anos do primeiro transplante. D.R. Barnard era um cirurgião brilhante e seu reconhecimento profissional não deve ser questionado. Mas suas realizações foram usadas como propaganda pelo apartheid. A Universidade me disse que eles não querem politizar o evento de celebração. Avanço da medicina ou transplante feito por Barnard foi uma grande conquista da medicina e um triunfo importante para a África do Sul, já que era esperado que médicos norte-americanos fizessem a primeira cirurgia do tipo. Pesquisadores dos Estados Unidos, como Norman Shumvay, já haviam testado técnicas de transplante em cachorros, quando Barnard tomou a dianteira e fez a primeira operação em um ser humano. O paciente era Luiz Vashkansky, um comerciante de 54. A operação durou 5 horas e envolveu um time de 30 pessoas. O médico usou o coração de Denise Darval, uma jovem de 25 anos que foi diagnosticada com morte cerebral após sofrer um acidente de carro. Vashkansky sobreviveu por 18 dias antes de morrer de pneumonia e efeito colateral das drogas imunodepressivas que tomou para mitigar os riscos de rejeição do novo coração. Mesmo assim, a cirurgia representou ao governo sul-africano uma oportunidade de propaganda positiva, num momento em que o país enfrentava duras críticas por violações aos direitos humanos, devido ao regime de discriminação institucionalizada contra negros. No livro, Cada Segundo Conta, A Extraordinária Corrida pelo Primeiro Transplante de Coração Humano, publicado em 2006, o escritor sul-africano Donald M. Serra e destaca que, minutos após ser informado do transplante, em 3 de dezembro de 1967, o primeiro-ministro John Worcester escreveu um memorando interno ao seu gabinete. Nós podemos associar esse momento histórico da medicina a uma imagem positiva do país, após toda essa propaganda contrária a nós pelo mundo. Nós devemos parabenizar e encorajar o professor Christian Barnard, escreveu Worcester. O primeiro-ministro prontamente convidou o cirurgião a um jantar privado, na residência oficial de capitão. Posteriormente, esse apoio se traduziu em fundos do governo para que Barnard viajasse a vários países. Essa narrativa é corroborada por imagens, por exemplo, de Barnard ao lado de Pucbota, o ex-embaixador da África do Sul nas Nações Unidas, numa conferência no prédio da ONU em Nova Iorque, nos anos 1970. O próprio Barnard escreveu, num livro de memórias publicado em 1993, que assim como outros, eu fiz apenas o suficiente para acalmar a minha consciência, mas não o suficiente para não causar problemas. Sempre que eu podia, eu me pronunciava contra o apartheid, mas o que realmente fizemos para por fim ao governo sul-africano, ele escreveu. Mas Marina Jouberto, uma pesquisadora de ciência da comunicação, na Universidade Stelembor, e autora de livros sobre a história do primeiro transplante de coração, acredita que é muito simplista categorizar Barnard como um garoto propaganda do regime. Ela menciona, por exemplo, o fato de Barnard ter crescido entre pessoas mestiças, graças aos trabalhos missionários do pai. Na verdade, ele e seu irmão, Marius, eram alvo de bullying por outras crianças por causa da insistência do pai Adam Barnard em celebrar missas para congregações interraciais. Os dois irmãos mencionaram terem presenciado adultos brancos se recusando a cumprimentar o pai deles com aperto de mão. O feito médico de Barnard foi um golpe de propaganda e o governo aproveitou a oportunidade para melhorar a imagem da África do Sul pelo mundo. Mas Barnard nem sempre andava na linha e suas visões anti-apartheid deixavam os políticos furiosos, diz Joubert. A insistência dele em ter uma ala de tratamento intensivo sem segregação, para seus pacientes cardíacos brancos e negros, provocou conflitos com seus superiores no Hospital Grouchour. A professora explica que, em 1967, a política de segregação da África do Sul em categorias raciais se estendia ao sistema de saúde. Mas Barnard foi ajudado pelo regime do apartheid a vencer a corrida pelo primeiro transplante. De acordo com Hartley e outros, o governo o ajudou graças ao regime legal existente, que protegeu o cirurgião das consequências de eventuais fracassos ou complicações na operação. Vários relatos sobre a história do transplante de coração apontam que médicos norte-americanos estavam bem perto de realizar a cirurgia, mas eram desestimulados.